Esse conhecimento geral que a gente tem, todos nós, sobre a realidade brasileira. Muito contente por ter ouvido aqui o Coronel Oliva nos dizer que hoje a sociedade tem plena consciência da prioridade da questão educacional e de que a presidência da República, junto com o MEC e outros órgãos de governo, estão procurando encaminhar algumas soluções. Bem, a minha ideia aqui foi basicamente partindo do princípio de que eu estou falando com homens de negócios e procurando ver o que representa a educação hoje, fora o seu aspecto ético, político, cultural, fora a questão da qualidade, que são todas questões bastante conhecidas de todos nós, mas também podemos olhar o que ela pode interessar como geração de valor econômico, mesmo quando falamos de educação pública, que o Estado tem que sustentar, o Estado tem que bancar e ao bancar o Estado gera uma demanda que só, por exemplo, na compra de livros representa, ou representou um ano atrás ou dois, cerca de 500 milhões por ano, comprando livros didáticos para distribuir às escolas públicas, comprando livros, obviamente, de fornecedores privados, grandes editoras. Há um movimento crescente no mundo de utilização de tiques na educação, em educação à distância, mas não só educação à distância, educação presencial. Eu prefiro usar a expressão tiques na educação do que educação à distância, até porque educação à distância não é sinônimo de tecnologia, ela pode ser feita de outras formas, com o mesmo êxito. E alguns países estão tratando dessa questão com seriedade, estão, inclusive, se...